Pessoal, sendo bem sincero, eu acho que esse notebook aqui é um dos notebooks mais bonitos que passaram aqui no canal, né? Eu sei que beleza é uma coisa muito pessoal, mas que pelo menos esse cara é o mais luxuoso e o mais compacto, não tem como negar, né? Esse aqui é o ASUS ROG Zephyrus M16, a versão de 2022, que inclusive recebemos da ASUS faz um tempinho, né? ASUS, muito obrigado por ter enviado esse notebook pra gente testar e mostrar pra galera. E eu, sinceramente, não conhecia muito a linha Zephyrus, eu tava mais familiarizado com a linha Strix, principalmente na linha ROG Strix G15, né? O notebook aí que lançou faz um tempinho. Mas eu preciso confessar pra vocês que eu virei completamente fã dessa linha Zephyrus, acho que até mais do que Strix. A linha Zephyrus tem o objetivo aí de ser um notebook gamer poderoso, que vai rodar todos os jogos atualmente, compacto pra conseguir manter a portabilidade de um Note e não ser simplesmente um mini PC, ele não é muito parrudão, né? E também, por último, ele também tem o foco de trazer alguns luxos, vistos mais em notebooks premium ultra finos, né? Então, nós temos aqui alguns luxos que a gente não vê em outros notebooks gamers mais parrudos. E sim, esse é o caso aqui do Zephyrus M16, ele tá muito forte, ele conta com o i7-12700H. Nós lançamos um vídeo aqui no canal recentemente comparando, né? Esse i7-12700 contra o Ryzen 7 6800, e a gente viu que o i7 que tá dentro desse cara tá muito forte. Além disso, também temos aqui a RTX 3060, né? Que inclusive é um alvo de grandes críticas da galera, porque na faixa de preço desse cara existem outras opções como a 3070, mas pra resolução que o Zephyrus utiliza, uma 3060 já consegue dar conta de rodar todos os jogos. A gente vai falar mais sobre isso lá na parte de desempenho. E como a gente tocou no assunto de preço, sim, estamos aqui falando de notebook caro, tá? Um notebook premium, não é um notebook barato. Ele gira em torno, o preço base dele tá em 15 mil reais, mais ou menos, só pra você ter uma noção. Existem algumas promoções aplicando cupom de desconto, cashback, né? Onde você consegue diminuir um pouquinho isso aí, o pessoal chegou até mais ou menos uns 12 mil reais ali no lançamento. Mas se você não puder esperar alguma promoção, o preço base dele é 15 mil reais. Falando em cashback, uma dica, tá? Se você ainda não utiliza o cuponomia pra gerar cashback, comece a utilizar pelo meu link que tá aqui na descrição, fechou? Fechou? Penas um recadinho rápido. E como eu falei, um dos pontos que muita gente torce o nariz aqui pro Zephyrus M16 é pelo fato dele vir com uma RTX 3060, numa faixa de preço, onde já existem notebooks com uma 3070 e atualmente até com a 3070 Ti. E aí fica a dúvida se vale a pena, na mesma faixa de preço, vir aqui pro ROG Zephyrus M16, ao invés de ir pra notebooks que tem componentes mais fortes. O que que tem nesse cara que justifica esse investimento? Então, bora ver quais são os diferenciais do ASUS ROG Zephyrus M16 no review de hoje. E é o seguinte, pessoal. Vamos começar já pela construção, que é um grande ponto positivo aqui pro ROG Zephyrus, porque esse cara, ele vai na contramão de outros notebooks gamers que são bem parrudos, são notebooks grandões, né? Notebooks que estão ficando cada vez mais pesados, cada vez se tornando um mini PC. Aqui não, ele tenta manter mais a portabilidade e a característica de mobilidade em um laptop. Aqui nós temos um design mais sóbrio e mais compacto, barra leve ali. Claro, dentro do possível, dentro da proposta de um notebook gamer. Só pra vocês terem uma noção, ele pesa apenas 2kg, o que é bem leve e é um notebook mais fino do que o normal também. A tampa dele é de metal e ele, inclusive, tem um esquema holográfico muito bonito que reage aos reflexos de luz. É um detalhe bem elegante e que não chama muita atenção, como o LEDs RGB, por exemplo. É ideal pra você que vai utilizar um notebook em ambiente de trabalho, no escritório, ou simplesmente não curte o RGB chamativo. O resto do acabamento é todo de plástico, tá? Então, tirando a tampa, o resto é tudo plástico, tanto na parte inferior, nas laterais e também no palm rest. Só que no palm rest, que é onde fica ali o teclado, o touchpad, né? O acabamento é meio emborrachado. Meio não, na realidade é bem emborrachado. E de primeiro momento, é um acabamento bem gostoso de se utilizar, é bem aconchegante, né? Bem macio. Só que depois de um tempo usando, você percebe que esse material marca muito os dedos, ou qualquer contato que você faça ali da sua mão. Então, isso faz você ter que limpar ele sempre que você termina de usar, caso contrário, ele fica muito feio. Uma coisa muito legal e importante aqui do Zephyrus é que ele tem um sistema chamado ErgoLift, que a gente via mais em notebooks premiums de produtividade da ASUS, né? Que é quando você levanta a tampa do notebook, automaticamente ele eleva ali a parte traseira do notebook, que é justamente onde ficam as ventoinhas, né? As entradas de ar, fazendo com que ele tenha uma melhor circulação de ar, que a gente sabe que não é tão legal você utilizar o notebook grudado na mesa ali, já que você acaba dificultando o sistema de refrigeração. Pessoal, agora falando sobre o teclado e o touchpad desse notebook, alguns elogios e algumas críticas talvez. Primeiro que estamos falando aqui de um teclado RGB, só que RGB de apenas uma zona, vocês estão vendo que ele só troca uma cor por vez, então você não tem muito como brincar esquema de cor aqui, você pode trocar a cor por uma cor fixa que você quiser, mas não tem como colocar duas cores ao mesmo tempo. Segundo que é um teclado TKL, então você não tem aqui a parte numérica dele, né? Ele acaba basicamente aqui nas setas, porque é um teclado mais compacto. Isso foi feito porque nesse teclado, se você olhar aqui nas bordas laterais dele, você vê um espaço reservado para o sistema de som, que inclusive deu certo, porque o som dele é muito bom, mas isso fez com que ele tivesse que reduzir um pouquinho a dimensão desse teclado, então não tem um teclado numérico. O legal é que ele tem algumas teclas macro na parte de cima, tá? Quatro teclas macro no total, onde você consegue personalizar a função delas, né? Ela já vem com algumas funções pré-definidas, mas você consegue personalizar para outras, caso você queira, funções que você ache mais válidas. Isso tudo você faz no software da ASUS. A sensação tátil desse teclado é mais durinha, parecida aí com o teclado mecânico Switch Brown, por exemplo. Para quem joga, é interessante que seja realmente durinho, para você ter certeza que clicou, mas tem gente que prefere um teclado um pouco mais mole, né? E por último, falando do teclado, é um teclado já ABNT2, então fica tranquilo, tem o CCD, tem os assentos, tudo padrão ali, de acordo com o padrão brasileiro. A única coisa que não tem é o ponto de interrogação, tá? Por incrível que pareça, é ABNT, mas não tem uma interrogação aqui no teclado, então sim, você vai ter que utilizar o comando, né? Ctrl Alt W, para fazer uma interrogação. Sinceramente, eu já estou acostumado com isso, mas é um ABNT um pouco modificado. Sobre o teclado, pessoal, eu achei legal o teclado, eu diria que é um ponto neutro, assim, é gostoso, tal, não tem nada que me incomoda muito, me incomodou um pouquinho o fato delas serem espaçadas, mas já me acostumei. Agora, o touchpad me agradou demais. Para mim, o touchpad é realmente um ponto positivo aqui para o Zephyrus. Primeiro, que é um touchpad gigante, é um dos maiores touchpads que eu já vi. Segundo, que ele é muito macio e gostoso, né? De se clicar, o clique dele aqui, né? É bem leve, então não é aquele touchpad duro, que você tem que fazer muita força para fazer o clique físico, né? Aqui o clique, ele é mais molinho mesmo. Nunca tive um Mac para saber se é igual do Mac, o pessoal alugia muito o clique do Mac, né? Mas aqui é muito mais leve do que um touchpad convencional de notebooks que já passaram aqui no canal, por exemplo. E terceiro, que o acabamento desse touchpad é meio aveludado, então a sensação de toque é bem gostosa, né? Não só a sensação de toque, mas o deslize do dedo aqui também é mais suave. Então, só elogios para esse touchpad. Para você que precisa de um touchpad bom, porque você está muito na mobilidade, você não utiliza muito o mouse no seu trabalho, por exemplo, eu acho que pode ser um ponto bem diferenciado aqui para o Zephyrus. E pessoal, já que estamos falando aqui agora dessa parte interna do notebook, na parte de dentro do notebook, vamos falar um pouquinho sobre a tela dos Zephyrus, porque foi o ponto onde ele conseguiu me conquistar. Eu já fiz um vídeo aqui falando só sobre a tela desses Zephyrus, demonstrando tudo que eu achei diferenciado nele. Tem muitas coisas, mas uma das principais coisas é que é uma tela 16x10 ao invés de ser 16x9. Isso significa que é uma tela um pouco mais alta do que uma tela widescreen convencional, que é 16x9, né? Então aqui você tem uns dois dedos a mais, eu acho, para baixo de altura. Isso faz com que você ganhe mais espaço de tela, sendo ideal para produtividade. Você consegue ter mais espaço para escrever seus roteiros, para colocar mais elementos na hora que você vai editar um vídeo. Sem contar que ele acaba se tornando uma tela de 16 polegadas, ao invés de ser uma tela de 15.6 polegadas, né? Então é uma tela maior, se comparado com outras telas que são 16x9. Mas apesar da tela ser maior, o molde da tela é o mesmo do que se fosse um 15x6. Então o notebook não é maior pela tela ser de 16 polegadas, ele só tem um aproveitamento melhor, né? Do espaço ali. Sem contar que as bordas que a Asus fez aqui no Zéfiro são bordas muito, muito finas. Tanto nas laterais, em cima, e principalmente as bordas embaixo, cara. Esse notebook quase que não tem bordas aqui embaixo, e isso na hora que você está usando dá uma sensação muito boa, parece que é uma tela infinita. Ele tem 94% de proporção de tela na estrutura. Ou seja, 94% do corpo aqui é tela. Os outros 6% que são estrutura. Então esse é um dos pontos onde esse notebook traz aquele ar mais luxuoso. Lembrando muito aqueles notebooks premiums ultra finos, né? Agora, outro ponto que me conquistou na tela do Zéfiro foi o brilho dela. Ele chega a 500 nits de brilho, o que é muita coisa. É a tela mais brilhante que já passou por aqui. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso também, e eu não sabia que uma tela com mais nits traria uma sensação visual tão boa quanto traz aqui a tela do Zéfiro, né? A imagem fica muito mais clara, com muito mais nitidez, né? A impressão que você tem. E principalmente, se você utiliza o notebook embaixo do sol, em ambientes muito claros, né? Uma lanchonete, por exemplo. Para quem utiliza o notebook externo, sabe que o sol faz com que você não consiga ver muito bem o que está na tela se a tela for escura. 500 nits é o maior brilho de tela que eu já vi entre notebooks gamers. E inclusive comentaram no vídeo que eu fiz que não adianta o notebook ter muitos nits se ele não tiver um contraste bom também, senão a tela fica meio lavada. E aqui nós temos uma tela com bom contraste, né? Enquanto a maioria das telas de notebook de entrada tem contraste de 800 para 1, aqui nós temos um contraste de 1000 para 1. Então os pretos aqui parecem mais pretos, os brancos parecem mais brancos. Isso combinado com os 500 nits traz uma imagem espetacular. Sem contar que essa tela também tem 100% do espectro de cores sRGB, então em questão de cores também ele é excelente, certificado pela Pantone, inclusive, né? O que significa que essa tela já vem calibradinha para você fazer um uso profissional dela, como design gráfico, editor de vídeo, fotógrafo. Porém, não é a melhor tela possível, né? Nós sabemos hoje em dia que tem telas, inclusive do ROG Strix, que é irmão dela, que já é 100% DCI-P3, que é melhor do que o 100% sRGB aqui do Zephros. Mas 100% sRGB já está muito bom também, melhor do que o 45% NTSC, que é o padrão mais básico. Além disso, ele tem 165 Hz de taxa de atualização, uma taxa bem alta para quem vai jogar competitivamente. 3 milissegundos de taxa de resposta, também uma taxa de resposta bem rápida, novamente, para você que vai jogar competitivo. E por último, ele também tem Adaptive Sync, que é para evitar tearing, só que você só consegue habilitar o Adaptive Sync nele se você não desabilitar o Optimus, a gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas se você manter o Optimus habilitado, você consegue utilizar o Adaptive Sync na tela integrada aqui do ROG Zephros também. O problema dessa tela aqui, e que muita gente vai dar uma desanimada, é que estamos falando de uma tela Full HD. Tá legal? Nessa faixa de preço, já existem notebooks como o próprio irmão do Zephros, como por exemplo o ROG Strix, que já vem com telas 2K, telas Quad HD, né? Uma tela Quad HD vai ter muito mais pixels, então a tela vai ter uma densidade de pixels muito maior. Eu confesso, pessoalmente falando, eu não vejo, não consigo ver muita diferença entre uma tela Full HD e uma 2K, nesse tamanho de tela de notebook que é 15 polegadas, né? Tem gente que vê, tem gente que não vê, tem gente que prefere 2K, tem gente que prefere até 4K de resolução. Sinceramente, para mim, Full HD já é o suficiente, porque estamos falando de uma tela pequena, mas sim, já poderia vir sim com uma tela 2K, até porque outros notebooks já vêm, né? Com essa resolução maior, e se você não ver diferença, você simplesmente baixa para Full HD. Se você gosta de 2K, aqui, infelizmente, você está preso no Full HD. É uma Full HD um pouquinho diferente, tá? Ele não é 1920x1080, e sim 1920x1200, já que ele é 16x10, né? Então, ele tem alguns pixels a mais aqui na vertical, porque ela é um pouco mais alta. E, além desse ponto dela ainda ser Full HD, um outro ponto que me incomodou nessa tela, que, na realidade, não é culpa da tela, e sim do design que a Asus pensou para ela, é que, não sei se vocês estão vendo aí na câmera, mas, esse notebook tem 3 LEDs aqui na parte de trás que fica colado com a tela, e, beleza, são LEDs de identificação. O problema é que eles ficam piscando, e como a tela é muito alta, quase sem bordas, esses LEDs ficam refletindo na tela enquanto eu estou jogando, enquanto eu estou vendo um filme, por exemplo, e toda hora eu acho que algum tipo de notificação eu fico distraído, né? Com essas LEDs piscando. Eu acho que essas LEDs poderiam estar em outro lugar para não ficar refletindo na tela ali e distraindo quem está utilizando. Enfim, pessoal, eu me estendi um pouquinho na tela porque eu acho que realmente é um grande diferencial do ROG Zephyrus, mas agora vamos falar um pouquinho sobre as conexões que esse notebook tem. Primeiro que são todas as conexões laterais, tá? Até porque atrás tem o sistema Ergolift, então não rola colocar conexões por lá. E segundo que para ter conexões traseiras, normalmente é necessário aquela bundinha extra de notebook, e isso faz o notebook ser maior, né? Perder um pouco da portabilidade. Mas vamos lá, esse notebook aqui ele vai ter duas portas USB-A, então duas portas USB-A comuns, 3.2, uma quantidade menor, normalmente a gente vê três portas USB-A, aqui temos apenas duas, mas em compensação também tem duas portas USB-C, sendo que uma é Thunderbolt, com DisplayPort e PD, né? Que é o Power Delivery para carregamento, e a outra USB-C, ela não é Thunderbolt, mas ela é compatível com DisplayPort também, então tem saída de vídeo e também é compatível com PD. Então as duas USB-C's saem em vídeo e as duas USB-C's são compatíveis com PD, que é o Power Delivery, só que somente uma é Thunderbolt. Tem uma porta HDMI 2.0B, uma porta RJ45 para conexão via cabo, o P2 Combo, né? Para você conectar o seu headset, a entrada de energia, que também fica na lateral. Tem uma entrada para cartão micro SD, o que eu achei uma pena, poderia ser uma entrada para cartão SD, que pelo menos para mim faria muito mais sentido, já que é o formato utilizado pelas câmeras que a gente utiliza para gravar os vídeos. E por último, tem a trava Kensington para você que vai expor ele em lojas. Então apesar desse notebook ter uma porta USB comum a menos, ele compensa tendo uma USB-C a mais. Para mim foi uma troca justa. Gostei pelo fato dele vir com a entrada de cartão micro SD, mas como eu falei, eu acho que fotógrafos, editores de vídeo utilizam mais cartão SD. Não sei quem que utiliza micro SD hoje em dia. Por mim, eu trocava essa entrada, ela infelizmente não vai ser útil para o meu caso, mas que bom que ela está lá. É um bônus, né? E bom, falando agora sobre a parte interna desse notebook, ele vem já com 16 GB de RAM, já DDR5 inclusive, estamos falando aí da 12ª geração da Intel e são memórias de 4800 MHz. Só que aqui eu tenho uma má notícia, uma das memórias é soldada na placa-mãe do notebook. Então só é possível alterar apenas um dos pentes. Dessa forma, a capacidade máxima desse notebook é de apenas 40 GB DDR5, sendo que 8 GB são soldados, vem com outros GB separados, mas você pode tirar esse slot separado e colocar um pente de até 32 GB, somando 8 mais 32, fechando os 40 GB no total. E assim, eu entendo que para ser um notebook mais compacto, menorzinho e tudo mais, ele precisa que as memórias Samsung, pelo menos uma, seja soldada, isso vai limitar os seus upgrades de memória RAM, caso você não vai conseguir botar, sei lá, 64 GB, mas é aquilo também, eu pessoalmente falando não preciso de mais de 16 GB, para mim, 16 já está bom, por mim, 32 GB seria o máximo no meu caso, mas eu sei que dependendo da aplicação, dependendo do software que você utiliza, seria legal colocar mais memória RAM, aí você tem que ver se isso vai te limitar ou não. Um outro ponto é que o DDR5 está no início da tecnologia e os pentes individuais para você comprar de DDR5 estão muito caros e um pouco indisponíveis também, então não sei se eu vejo com tão aos olhos o fato de vir com uma memória soldada por enquanto, que estamos no início do DDR5. Já sobre os SSDs, é o seguinte, esse notebook já vem com SSD instalado de 512 GB, no site de ser geração 4, pode até ser Gen 4, mas em velocidades no Crystal Disk Mark, ele pegou 3.675 MB de leitura e 2.800 e poucos de gravação apenas. Eu tenho o SSD Gen 4 top de linha com velocidades absurdas que é o S70 Blade da XPG e pegou 7.000 MB de leitura e 6.200 de gravação em ambos os slots desse notebook, ele tem dois no total, então ambos os slots são compatíveis com o Gen 4 caso você queira fazer algum upgrade. E por último, dessa parte interna, vale lembrar, esse notebook já é resfriado por metal líquido, então talvez isso ajude um pouquinho na questão de temperaturas, porque é um notebook muito fino e aí naturalmente a gente desconfia que seja um notebook muito quente, talvez não por conta do metal líquido. E bom, antes da gente ir para a performance, vamos falar sobre três coisinhas que esse notebook tem que eu acho que vale a pena citar. Primeiro sobre a webcam desse cara. A webcam dele é simples, não estou falando da webcam em si, mas sim do sensor infravermelho que esse cara tem. Com esse sensor é possível fazer reconhecimento facial para desbloquear o Windows ou até para utilizar como autenticação dos apps, então um recurso bem interessante também que a gente só via em notebooks mais premium. E segundo que esse Zephyrus tem uma boa duração de bateria, ele conta aqui com uma bateria de 90 watts hora de quatro células, isso aliado ao i7 de 12ª geração que já está trabalhando naquele esquema de ter núcleos para eficiência e núcleos para performance, fez com que ele conseguisse durar nos nossos testes cinco horas rodando um vídeo no YouTube com o brilho da tela na metade, modo de economia de energia habilitado e também com volume em 30%. De qualquer forma, durar cinco horas nessas condições um notebook gamer é um resultado bem legal. E terceiro, eu curti muito o som desse notebook, lembra que eu falei que no teclado tinha um espacinho aqui reservado para o sistema de som e tal? Cara, é um som bem encorpado e bem diferenciado se compararmos com notebooks convencionais. Eu gravei um trecho comparando o som do meu smartphone com o som desse notebook, dá só uma olhada. E agora, finalmente, vamos falar sobre a performance aqui do ROG Zephyrus. O vídeo está ficando gigante, mas chegou na parte mais aguardada. E é o seguinte, pessoal, o Zephyrus M16 tem o i7-12700H com uma RTX 3060, fizemos alguns testes, mas é o seguinte, primeiro que o Zephyrus tem o MUX Switch, que é o modo Ultimate ali da GPU, né? Então, todos os testes foram feitos aí com o Optimus desabilitado, tá? Com o MUX Switch focando apenas na placa de vídeo dedicada, que é o modo Ultimate. E também, todos os testes foram feitos com o notebook no modo Turbo, que é onde ele libera todo o power dele, mas ao mesmo tempo o notebook vira uma turbina fazendo muito barulho. Um ponto a se falar é que a RTX 3060 aqui do Zephyrus é de apenas 120 watts, sendo que a maioria das RTX 3060 chegam até 130 watts ou até 140 watts, como no caso do Strix. Mas, sendo bem sincero, essa diferença de TGP não fez muita diferença, olha só. Testamos o Forza Horizon 5 em Full HD e no Ultra e ele pegou o mesmo resultado de outros notebooks que também tem RTX 3060, como o próprio ROG Strix ou o Legion 5i, mantendo a média de 79 FPS. Inclusive, se você olhar a temperatura que esse notebook tá pegando, cara, geladíssimo. se você tá preocupado com relação à temperatura porque é um notebook muito fino, primeiro que é um notebook que não tem menos performance do que os outros aparentemente e segundo que ele não tá esquentando mais, talvez seja por conta do metal líquido. No horário do Zero Dawn em Full HD e na qualidade suprema, o Zephyrus até ganhou das RTX 3070, cara, já que nesse jogo o CPU, né, o processador tem maior influência e aí o i7-12700H conseguiu empurrar alguns quadros a mais, chegando a 95 FPS e mantendo ainda as temperaturas baixíssimas. No Red Dead Redemption 2 ele teve uma performance um pouco estranha, ficou um pouco abaixo do Legion 5i, ele ainda tava na média entre os resultados que tem uma RTX 3060, né, pegou 64 FPS no final do benchmark. Nós testamos mais algumas vezes e o resultado foi por aí mesmo, então não sabemos o porquê, mas no Red Dead ele pegou um resultado um pouquinho inferior a outros notebooks que também tem uma 3060. Agora falando em jogos competitivos e leves, nós testamos o CSGO e o Rainbow Six. No CSGO, com os gráficos no mínimo, pra gente estressar mais o processador, né, e não dependemos muito da placa de vídeo, os Air Force ficou em terceiro lugar aqui no nosso rank, mantendo uma média de 563 FPS no mapa do benchmark. Já no Rainbow Six Siege, no mínimo, ele pegou o primeiro lugar, olha só, surpreendente até, foi o notebook com maior performance em todos os nossos testes no Rainbow Six. Pegou 423 FPS no benchmark e ganhou inclusive dos modelos com RTX 3070, né, isso por conta do processador que ele tem, que tá muito forte, né, no Rainbow Six, aparentemente, a placa de vídeo não faz diferença como fez no CS. E por último, testamos alguns jogos sem comparar, como por exemplo, no God of War, que no Ultra, os Air Force conseguiu pegar 59 FPS de média, inclusive foi o jogo que mais esquentou a placa de vídeo, fazendo ela chegar nos 80 graus, o que ainda é completamente aceitável. já no Air Zone mínimo, né, pra tentar pegar o máximo de FPS e aproveitar os 165 Hz da tela, a média foi de 127 FPS. E por fim, no Fortnite, no modo de desempenho, também visando aproveitar os 165 Hz, pegamos 144 FPS de média num momento ali mais estressante do jogo. Então, pessoal, vocês estão vendo que apesar do Zephyrus ter uma proposta de ser mais fino, compacto, ele consegue acompanhar em performance outros notebooks que tem uma 3060, sendo uma das melhores performances de 3060, né, que nós já computamos aqui no canal. Claro que ele perde pras notebooks que tem 3070, 3070 Ti, em jogos que necessitam, né, de placas de vídeo potentes, mas assim que a gente vai pra jogos que não precisam de placa de vídeo, que seria, por exemplo, no Rainbow Six Siege, ele consegue até ganhar porque esse set 12700H tá muito forte. Inclusive, esse é o processador mais forte que já passou aqui no canal. Nós fizemos alguns testes de processador lá no Cinebench e só pra ter uma noção, ele pegou 18.078 pontos no Cinebench Multi-Core e a maior performance entre todos os processadores que já passaram por aqui nesse teste. E em single-core, ele também ganhou de todo mundo, atingindo 1.805 pontos, então temos aqui um conjunto muito poderoso nos Zephyrus, principalmente no processador que tá muito forte. só tem um porém que é o seguinte, todos esses testes foram feitos com o notebook no modo turbo, né? Então, com ele liberando o máximo de power e ao mesmo tempo liberando o máximo das ventoinhas também. E cara, no modo turbo ele fica muito barulhento, ele chega a 67 dB de nível de ruído, que é basicamente o mesmo nível de ruído do Helios 300. Uma das soluções é você não habilitar o turbo e jogar com o notebook no modo desempenho, onde ele não vai liberar completamente o power dos componentes, né? Mas ao mesmo tempo não vai transformar ele num drone e vai fazer com que as ventoinhas consigam trabalhar numa rotação menor. E aí dessa forma ele bateu apenas 54 dBs de ruído, um barulho muito mais aceitável, similar a outros notebooks mais silenciosos. Mas ao mesmo tempo você acaba perdendo um pouco de performance por não estar no turbo, tá? No turbo ele pegava 79 FPS no ultra, lá no Forza, e no modo desempenho sem o turbo ele cai pra 73 FPS. Aí vai de você, eu pessoalmente aceito essa perda pelo conforto ali do barulho, tá? Mas aí você escolhe se você quer mais performance e ao mesmo tempo mais barulho ou um pouquinho menos de performance e um barulho mais agradável. E pra gente não se basear só em número de dBs, dá só uma olhada na prática a diferença entre o modo turbo e o modo desempenho com o microfone da câmera. Enfim pessoal, esse aqui é o Asus ROG Zephyrus M16 e eu vou falar pra vocês que eu amei esse notebook pela proposta diferente que ele traz, né? Eu gostei dessa pegada mais luxuosa e premium, diferente dos notebooks que a gente tem testado aqui no canal que são mais voltados pra serem notebooks parrodões, né? Mini PCs que às vezes são até mais fortes, componentes melhores, mas que são grandões e não focam tanto em portabilidade. Isso sem perder performance, né? Porque quando a gente fala de notebook fino a gente fica com medo de primeiro ele esquentar muito ou se não ser capado em performance justamente pra não esquentar muito. Aqui não temos nada capado, apesar de a 3060 ser de 120 watts, ela pegou a mesma performance de outros notebooks com a 3060 e de processador simplesmente o processador que tá dentro desse cara é o mais forte que já passou aqui no canal. Então é um notebook poderoso apesar de ser fino. E o outro ponto que me conquistou foi a tela dele uma tela aí, cara com bordas finíssimas bordas aqui embaixo finas também 500 nits de brilho qualidade de imagem excelente pena que é Full HD poderia já ser 2K mas pra mim tá tranquilo eu gostei desse conjuntinho aqui. Mas e aí, pessoal o que vocês acharam do Asus ROG Strix? Comenta aqui embaixo, fechou? Caso você queira comprar vou deixar os links desse cara aqui na descrição e pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui se vocês gostaram não se esquece deixa seu gostei isso ajuda demais o canal e novamente eu sei que eu sou um pouco repetitivo mas se esse vídeo aqui der bom quem sabe a Asus não manda mais lançamentos pra gente testar aqui inclusive um agradecimento aí pra Asus por ter enviado o Asus ROG Zephyrus pra gente testar o próximo vídeo o próximo vídeo aí que vai sair de review vai ser desse cara aqui temos que fazer o review também do Asus ROG Strix então pra acompanhar os próximos vídeos não se esquece se inscreve aqui no canal e vejo vocês no próximo vídeo então até mais valeu